O FC 140 chega ao Canadá com um acerto de contas na categoria dos pesos pesados. Rodrigo Minotauro encara Frank Mir numa revanche esperada há muito tempo. Bom, Rodrigo, no mesmo evento, no FC 140, teremos a presença do seu irmão gêmeo, Rogério Minotauro, que encara Tito Ortiz. Como é que funciona isso pra vocês? Adrenalina em dobro? É, vou fazer duas lutas no mesmo dia, né, porque quando o Rogério luta, fico mais nervoso da minha própria luta, mas mais ajuda do que atrapalha. Por quê? Porque eu tô indo pra uma batalha, e quando eu tô indo pra uma batalha, eu preciso de parceiros comigo, na mesma sintonia, pela sintonia de uma luta, né. E eu encaro isso, assim, muito de energia, né, e o Rogério, ele tá no mesmo foco, na mesma energia que eu, lutando por uma luta importante, né, que vai definir a carreira dele, assim, eu enxergo como é a luta, uma luta importante pra mim, onde vai definir o rumo da minha carreira, entendeu? Então, é, os dois indo lutar no mesmo dia, né, o Rogério treinando, é um cara canhoto, eu sou um cara canhoto, eu sou um cara dessas, o meu adversário é canhoto também, então eu treinei com o Rogério, ele me ajuda, eu ajudo ele, né, e eu acho que é uma motivação a mais. Rodrigo, você é uma das maiores lendas do MMA mundial, colecionador de títulos, já fez duelos históricos, épicos, qual o seu maior sonho hoje na carreira? O que ainda falta conquistar? Ah, meu sonho na minha carreira era ver o esporte popular no Brasil como está, né, e ver meus grandes amigos, Anson Silva, Júnior Cigano, Fábio Maldonado, todos eles ganharam as lutas, eu estar ajudando eles, né, a gente fazer um bom trabalho de equipe, eu acho que ver como o esporte está sendo acreditado hoje em dia, né, com grandes emissoras de televisão, né, mostrando programas de MMA, né, e reconhecendo a gente como atletas internacionais. Acho que a minha maior realização foi ver o UFC Brasil, o que aconteceu, grandes empresas, empresários, né, todo mundo reconhecer o UFC como esporte, e hoje em dia é um grande esporte, entendeu, se tornou popular, então eu estou realizando um sonho da gente nessa vinda do UFC para o Brasil. Obrigado por ver o UFC, obrigado pelo suporte, a todos vocês, e eu conheço vocês aqui no Canadá, em Toronto, e eu vou fazer o meu melhor para os meus fãs, obrigado pelo suporte, obrigado, tchau, tchau.